Chega a Curitiba hoje uma exposição que promete ao público uma experiência imersiva pelo universo dos estúdios Pixar. Em quase 5 mil metros quadrados, divididos em 13 salas, é possível interagir com representações de personagens de filmes como Toy Story, Procurando Nemo e Monstros S.A. Olha só! A exposição é uma verdadeira viagem pelo universo dos filmes mais queridos por diferentes gerações. É possível dar um mergulho no fundo do mar com o peixe mais famoso das telonas e ficar bem pertinho das emoções de Divertidamente. Por aqui, alegria e tristeza são as protagonistas. A experiência imersiva segue pelo quarto duende do clássico Toy Story, onde o visitante se sente do tamanho dos brinquedos do menino. Um passeio para a família toda. A gente acha demais porque são todos os desenhos que a gente vê na TV e é interativo. Então é muito legal a gente poder estar nesse ambiente e ainda tirar foto e trazer as crianças. Achei muito bacana. Poder trazer eles aqui para ter essa experiência na vida real é muito legal. E aqui a gente está se sentindo como se fossem os brinquedos do Andy. Eu sinto como se eu estivesse dentro do filme, numa experiência completamente nova. Ao todo são 4.700 metros quadrados de uma super exposição, visitada por mais de um milhão e meio de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. Começou em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza e agora Curitiba. E fora do Brasil, por todo o sucesso que a gente... é um projeto feito no Brasil, 100% nacional. E é a primeira vez que o projeto Tupiniquim, vamos chamar, ganha o mundo. E então a gente lá começou em Madrid, México, agora está em Barcelona e está no Chile. A gente convida o público para vir viver esse mundo de storytelling da Disney e Pixar. São 14 ambientes onde você pode realmente mergulhar dentro das nossas histórias. Eu acho que o consumidor vai adorar fazer parte um pouquinho dessas histórias da Disney e Pixar. O público também se encanta com a cidade elemento, onde vivem os habitantes de fogo, água, terra e mar. E com a cozinha do filme Ratatouille, em um espaço cheio de cor, som e luz. Já no caso do Miguel, a preferência é pela Sala Carros e seu inesquecível relâmpago McQueen. Está sendo muito bom. E esse espaço eu adorei. Portas voadoras, cilindros de grito, chegamos ao universo do Monstros S.A. Um dos maiores sucessos da animação, agora pertinho do público. Todos os ambientes contam com esculturas dos personagens em tamanho real e objetos característicos dos filmes, como a casa do protagonista de Up e Altas Aventuras, lançado em 2009, ou a vila italiana do filme Luca, de 2021, que conquistou as novas gerações. Muito legal. Primeira vez. E o que você mais gostou, assim? De todos. Muito legal. A sensação de, tipo, a gente estar revivendo cada coisa que a gente assiste na TV, assim, é tão legal, é tão divertido ver cada cor, cada imagem, uma mais diferente que a outra. É muito gostoso. Você sente que você está dentro do filme presenciando aquilo tudo. O filme presenciando 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 o filme presenciando.